Eu sirvo Deus de Israel, eu sirvo Deus o Senhor dos Exércitos E Ele me mandou para um lado e eu peguei o navio para o outro Essa tempestade não vai parar Não, mas tem que haver um jeito dessa tempestade parar Olha, ou nós moremos todos, ou vocês me jogam no mar E aí a tempestade vai parar Ele sabia que ele ia morrer de um jeito ou de outro Então eles pegaram e jogaram Jonas no mar E Deus preparou um peixe Um enorme de um peixe Para engolir Jonas E Jonas estava dentro do vento daquele peixe Ele ia morrer, ele queria morrer Ele não queria pagar o preço Ele não queria aquela responsabilidade sobre ele Ele não queria aquele compromisso sobre ele E eu quero deixar um pause aqui De repente meu amado, minha amada Alguns de vocês Estão como Jonas Algum de vocês Estão numa situação tão difícil como a de Jonas Você se sente sufocado Você se sente submerso No fundo de uma profundeza de tantos problemas No mar de dívida e de doença E de desprezo E de descrença E de desamor Como Jonas estava lá no fundo do mar E você Não se dá por conta que você pegou o barco contrário Que ia para o lado contrário E a Bíblia diz que lá quando Jonas estava querendo morrer E não morria E as algas envolviam a sua cabeça Ele clamou ao Senhor E ele fala aqui no livro Diz do fundo do inferno Eu clamei ao Senhor E ele me ouviu No ventre do peixe Jonas clama a Deus Ele diz Senhor Salva-me E eu farei a tua vontade Eu me rendo a ti Senhor Mas me salva E Deus ordena o peixe Que vai em direção a Níneve E vomita Jonas Na praia de Níneve Amém Posso deixar Nos sonhos se perderem Os teus sonhos, meu irmão Esquecer das promessas Desistir sem lutar As promessas Sabemos que tu deu a tua herança Auxílio de Abraão Teu amigo Promessas Senhor Olha para o teu povo agora Pai Olha para a oração Do teu povo Senhor Aleluia Continue falando com Deus 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 quer que você conquiste meu irmão Eu nasci Nasci para vencer Nasci para vencer Vou acreditar Que os sonhos jamais podem se apagar Lutar para vencer Pela fé Pela fé Conquistar Sou filho de Deus Eu nasci Para vencer Para vencer Aleluia 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 Eu me ponho Eu me ponho Eu me ponho diante de ti Como se pôs Meu santuário Porque aqui Eu me ponho diante de Deus Nosso Senhor Meu irmão Eu me rendo Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Senhor Eu me rendo a ti Senhor Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Senhor Eu me rendo a ti Ao redor pra te mostrar Criei formas pra fazer você ver e entender Eu tentei falar, dando sons à minha voz Você não me ouviu, mas continua te esperar Eu acredito em você Ouça minha voz Te estendo minhas mãos Meu amor incondicional Quero fazer Nascer o sol de novo, o dia pra você Trazer a minha luz pra te mostrar os meus caminhos Eu vou estar sempre aqui esperando por você Eu não me cansarei de te mostrar Que eu acredito em você Ouça minha voz Te estendo minhas mãos Meu amor incondicional Eu não me cansarei de te mostrar os meus caminhos Eu não me cansarei de te mostrar os meus caminhos Eu não me cansarei de te mostrar os meus caminhos Cheguei forte, esta é a prova maior de amor Eu acredito em você Ouça minha voz Te estendo minhas mãos E o amor é incondicional Eu acredito em você Ouça minha voz Te estendo minhas mãos Meu amor é incondicional Eu acredito em você 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 Eu acredito em você